Usado por uma vagabunda funkeira carioca. Vagabunda. Repete a palavra. Vagabunda. Vagabunda. E eu não falo no sentido sexual, não. Eu não falo no sentido sexual. Vagabunda no sentido ético. Calma. Porque vagabunda no sentido sexual, eu acho até interessante. Uma pessoa que eu fui transar com ela outro dia falou pra mim assim, cara, Léo, de repente me aparece um homem na cama, não sei o que que eu faço. Ela parece um homem. Era viado, você tinha que comer? Eu falei, não, ela queria dois. É uma vida, amor. Cada um dá pra quem quer. Ela quis dar pra dois. Eu juro, por Deus, a história é verdade, tá? Juro pela minha... Depois dessa entrevista, você tá feito, né, querido? Não, feito eu não sei se eu tô. Se você quer, Anitta, nunca mais fala comigo. Mas você não tem o problema, você dá pra dois homens. Tem problema? Não, eu não tenho culpa. Mas você ficaria com uma mulher que dá pra dois homens na tua frente? Casaria com ela? Casaria? Não. Eu não, mas eu sou machista. Ah, então, eu também sou machista. Eu sou um gay machista. Você é um gay machista.